Mas vamos começar primeiro se apresentando, né? Eu sou Francis Schoener, sou portavoz do MBL Brasília. Danilo... como é que é? Caralho, esquece seu sobrenome. Geber? É, Geber. Geber. Você é assessor do... assessor parlamentar, correto? Sou assessor do deputado Kim, lá na Câmara, assessor de comunicação. Nosso boliviano. Eu acho que ele é mais vietnamita. Cada um tem uma opinião, né? Mas uma coisa que a gente pode ter certeza agora é que ele está julgando o Dota, né? É, com certeza, agora ele está julgando o Dota. E como o Jean bem lembrou aí, o termo correto é Memeiro, não... Nassessor, é Memeiro. Nassessor, é Memeiro. Mas voltando a esse assunto da Câmara, não só, mas essas lives do governo em si. Você viu o juiz que foi para uma sessão virtual sem camisa? Nossa, sério? Não cheguei a ver. Sério. Foi de algum tribunal regional. O cara apareceu na live num julgamento sem camiseta. Meu Deus. É, meio sem noção, né? Tem que ter um limite aí. Teve um deputado aqui distrital do Distrito Federal também que apareceu bebendo na live durante a sessão. Uma coisa assim. Eu não vi isso, não, mas deve ter várias pérolas assim mesmo, porque... Acho que a primeira que eu vi foi de um deputado federal que pegou o cachorro dele e colocou na live. Quando ele foi falar, ele pegou o cachorro dele e colocou... Como se estivesse discursando um cachorro no colo. É bizarro, né? O pessoal age como se ninguém fosse ver, né? Essa que é a questão. Você está acostumado que o povo fica tão longe, né? Não, né? Acho que esse do Fred Cosas, né? O deputado que fez esse negócio do cachorro, eu sabia que as pessoas iam ver. Mas voltando a mídias sociais, será que agora, mais do que nunca, elas são importantes, não concorda? Sim, sim. Como eu disse também, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava quando eu estava efetivamente indo para a Câmara, né? Até porque está tendo esse momento que a gente... Deixa eu formular a frase. As pessoas, os deputados estão trabalhando mais, logo a gente acaba trabalhando mais. E tudo que acontece, a gente tem que expor, a gente tem que publicar, a gente tem que dar publicidade. Então, é bom que a gente esteja nas redes sociais fazendo um trabalho para trazer informação, principalmente. Basicamente isso, né? Trazer informação para a população, né? Sobre o que está acontecendo. Claro. Mas o que você acha, essa questão do trabalho remoto da Câmara? Será que não seria uma boa você tornar isso algo regular? Porque tem uma grande reclamação dos deputados é que eles ficam longe dos seus eleitores. Não seria legal, por exemplo, fazer três dias à semana remoto? Para o deputado conseguir ficar na sua região? Eu acho que é besteira. Porque, primeiro que, se o deputado está na sessão online, ele tem que estar na sessão online, não falando com os eleitores dele. Então, isso realmente não vai fazer tanta diferença. Eles já conseguem ir para as suas bases. E não acho que isso seja necessário, não. E é ruim também, porque você tira boa parte do diálogo que os deputados têm frente a frente, né? É muito mais difícil você conseguir articular uma pauta, tentar convencer outro deputado pelo WhatsApp, né? É aquela questão do corpo a corpo que ocorre fora da votação em si, né? Sim, tudo que acontece nos bastidores é ao vivo, né? A maior parte, pelo menos, é ao vivo. E agora está acontecendo por... Agora essas coisas estão acontecendo por WhatsApp, mas não é... Assim, estão acontecendo por WhatsApp, mas é tudo pauta consensual. É pauta que todos os líderes dos partidos já falaram. Não, essa aqui está ok, a gente pode votar, pode votar tranquilo. E todo mundo vota a favorável. A única exceção foi o caso da MP, que foi aprovada nesta quarta-feira. É, acho que foi na quarta-feira. Porque não teve acordo, mas todo o resto está tendo acordo. E isso não é comum, né? Lá na Câmara não é comum. Tem o diálogo, tem o diálogo entre os participantes, entre os deputados, né? E isso é muito importante para a aprovação dos projetos. Mas voltando para a questão da campanha, como é que você acha que vai ser a questão da campanha municipal agora? Porque ela já começa prejudicada, né? Ela deveria começar agora, no mês que vem, já? E, pelo jeito, não vai, né? É, na verdade, agora começam as pré-campanhas, né? Todo mundo... Acho que esse mês agora, todo mundo tem que estar para o partido, certinho. Mas... Todo mundo tem que estar para o partido, mas a campanha efetivamente só começa em agosto. A pré-campanha realmente está prejudicada. Vai ter um trabalho... Os vereadores, os prefeitos vão ter um trabalho muito mais... Qualquer palavra, cansativo. Vão ter muito mais trabalho para conseguir votos num período de tempo menor, né? Isso já é uma reclamação... Acho que foi em 2014, se não me engano, 2014 para 2016, que diminuíram os dias de campanha oficial, né? Acho que antes eram 60, agora são 45. Isso já foi uma reclamação dos candidatos que tinham menos tempo e agora realmente vai prejudicar eles, porque eles não vão ter nem o tempo da pré-campanha, né? Nem o período da pré-campanha. O lobby também para adiar a eleição já está grande, né? É, desde o ano passado já tem um lobby bem grande para adiar a eleição. Mas eu sinceramente acredito que é mais uma coisa dos vereadores e dos prefeitos que estão no poder agora quererem se manter. Porque muita coisa mudou no Brasil, a gente viu pelas eleições de 2018. E não deve ser diferente para as eleições de 2020, para prefeito e para vereador. Eu acredito que o lobby é mais nesse sentido. Uma pergunta aqui da Lívia. Vocês não acham que pré-candidatos familiarizados com esse mundo virtual têm mais possibilidades de sucesso com suas campanhas no cenário atual? Não, com certeza. Isso já é uma tendência desde a última eleição também. Você vê o Kim. O Kim, a campanha dele praticamente foi toda rede social. me ganhou. Foi o quarto deputado mais votado de São Paulo. O quarto deputado federal mais votado do Brasil, né? Porque se você contar a quantidade de votos. Então, sim. Isso já é mais fácil para quem já tem essa habilidade com rede social. O próprio Bolsonaro foi eleito com rede social, movimento orgânico de rede social que elegeu ele. O mamãe falei. Outros deputados, esses deputados mais ideológicos, eles têm uma base maior na internet. Eu acredito assim, pelo menos. Porque eles não têm um trabalho físico com o eleitor, né? Eles têm um trabalho midiático. Sim, você não acha que o pessoal, os deputados mais antigos que não têm essa presença online, não podem tentar de alguma maneira tentar barrar isso no futuro, no futuro próximo, inclusive? Tentar limitar essa situação online? Acho que já tentam, né? Tem um movimento... Tem um movimento para diminuir esse alcance de rede social. Mas, muito difícil. Essa mudança vai ficar mesmo. Muito difícil mesmo. Até porque isso barateia muita campanha também de quem não é deputado... Por exemplo, um deputado estadual em São Paulo, que não tem um trabalho muito forte na internet. Ele fica no lixo dele. Fica ali no lixo dele. Quando ele faz um trabalho de internet, ele alcança nichos que não são dele. Então, ele já tem um nicho, ele já tem os eleitores dele. Então, ele pode ganhar a mais com a internet. Então, para mim, não faz sentido diminuir. Não faz sentido nenhum diminuir para os deputados o alcance desse trabalho deles. Me diz uma coisa aqui. Até o Bruno está perguntando aqui. Como é que foi a situação na campanha do Kim 2018? E você foi um dos principais membros da campanha dele, não foi? Não, principal não. Eu... Um doce. Não. Eu... 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 Eu tirei férias, né? Na época, eu trabalhava com o deputado... O deputado Holliday. E fiz um trabalho... Eu tirei férias, o deputado, o vereador Holliday. E eu tirei férias e fui trabalhar com ele, né? Assim, campanha... É um negócio bem louco, para ser sincero. O trabalho é muito pesado. Você trabalha o tempo todo. E esse trabalho que você faz, ele tem um impacto muito grande, porque na campanha está todo mundo com a lupa em cima de você. Então, assim, existem peças que você precisa colocar o CNPJ da campanha, você precisa colocar o logo do partido. Tem coisas que você não pode esquecer, né? E, assim, é um estresse muito grande mesmo. Agora, tem uma coisa muito real que aconteceu comigo na campanha, que eu fiquei doente. E eu só consegui melhorar depois da campanha, porque... Ainda assim, eu demorei muito para ter melhorado, sinceramente. A campanha acabou em outubro. Fui melhorar lá para dezembro, nasci no ZIT. Foi difícil, cara. É muito trabalho. Eu queria saber como foi o estresse aqui. Como é que foi a atuação mais de vocês? Foi a internet mesmo, né? Foi a internet mesmo. Eu ia para o comitê e ficava lá fazendo algumas peças, algumas peças online. E, às vezes, chegava alguma pessoa ou outra para buscar material de campanha. Aí, como eu já estava lá, já ajudava nisso também. Mas... E teve muita viagem, né? O King, o Arthur, eles foram votados no estado inteiro. Pessoal aqui de Brasília... Então, eles chegaram a fazer corpo a corpo, então, né? Chegaram, chegaram. Não foi só online. Mas, assim, virando madrugada também, editando vídeo. Eu lembro... Eu lembro de uma agenda que eles fizeram. Que foi para... Na região de Barretos, Rio Preto. Até chegaram a encontrar o Bolsonaro lá na época. Porque estava todo mundo fazendo campanha em Barretos. Porque... Tem muito gado lá. Tem... Não, é... Estava tendo rodeio, né? E eu acredito que não deve ser um negócio muito... Compreensível para o pessoal aqui de Brasília. Mas, São Paulo é um estado grande. Para você sair da capital, para chegar em Rio Preto, né? Região de Rio Preto, Barretos, são seis horas de carro. E isso... Eu sei como é Londres. Eu já fui para Barretos dirigindo aqui de Brasília, longe. É longe. E isso... De... Agora, imagina isso para o estado inteiro. Como é que uma pessoa faz campanha no estado inteiro? É caro. É caro. Primeiro porque... Transporte... Porque você não transporta só o candidato. Você transporta a equipe. O que eu estou querendo dizer é que a rede social barateou o custo disso. Porque agora o deputado que faz a campanha no estado inteiro não precisa mais estar no estado inteiro. O Kim e o Arthur tiveram votos no estado inteiro. não foi porque eles estavam passeando pelo estado inteiro, mas sim porque eles tiveram trabalho de rede social no estado inteiro. Enfim, era esse o meu raciocínio, é isso que eu estava querendo dizer. Mas voltando para o momento atual agora. A gente está entrando para a campanha agora, né? A gente aqui em Brasília não, porque... Estamos abençoados que você precisa se preocupar disso em 4 e 4 anos, né? Em 1 da parte. O que talvez até acabe acontecendo com o resto do Brasil agora, que eles estão querendo postergar as eleições para juntar tudo, né? Uma coisa importante nisso de juntar as eleições. Dizem que é para diminuir o custo. Mas eu, particularmente, acho que a lei de ser a falcatrua de querer se manter no poder, não vai diminuir realmente o custo. Porque você já paga, nós já pagamos o nosso imposto para pagar isso, né? Para pagar o salário do pessoal do TSE, do cartório eleitoral. Todos eles já recebem, tendo eleição ou não. Então, assim, só diminuir o custo da logística não é um custo realmente relevante, porque a gente sabe que o custo do serviço público está na folha de salário, né? O custo real do serviço público está na folha de salário. E a gente não vai deixar de pagar o salário das pessoas por causa disso. É, faz sentido. Mas a questão mesmo grande seria que as eleições meio que param o país, né? Essa questão, acho que, maior. Como assim? Quando o período eleitoral querendo não se tem dois meses, mais ou menos, meio que para tudo, né? Que todo mundo aguardando ver o que vai acontecer. Tá, entendi. É, mas a gente, na verdade, a gente sabe que é muito melhor que o Congresso não esteja fazendo... Que o Congresso não esteja trabalhando e fazendo coisas erradas do que se ele tivesse parado. Talvez não seja tão ruim assim que estar parado dois meses. A gente viu agora, semana passada, o Congresso aprontando no meio de uma pandemia uma situação que vai prejudicar economicamente o país. Então, às vezes é melhor que não faça nada, né? Trabalhando demais, às vezes faz coisa errada. Sim, faz sentido. O Thiago Duque, aqui do MBL-BSB, acabou de perguntar um... Dan, qual o meme memorável que você fez? Memorável que eu fiz? Cara, eu lembro de um meme... Ele não foi... Não engajou, não teve... Mas eu lembro dele porque ele ficou muito bonito, né? É um meme que eu, na época, eu estava trabalhando no MBL, na época. E ele ficou muito bonito mesmo. E até hoje eu guardo ele na memória, que é um meme, assim... Que era sobre... Sabe essa questão de liberar... Liberar... Qualquer palavra... Liberar dinheiro... Liberar capital estrangeiro para entrar no setor aéreo brasileiro? Foi aprovado agora, acho que foi ano passado, isso. Foi ano passado. Eu trabalhei bastante para isso ser possível, porque eu sou entusiasta do setor aéreo. Sério? Nossa, demais. E eu lembro sobre isso lá em 2018. O que eu fiz, achei que ficou muito bonito e, enfim... Até hoje eu me lembro dele. Mas me diz uma coisa. O que você está achando de Brasília? Já que essa semana agora a gente tem aniversário de Brasília, 60 anos. Como é que você se acostumou a morar aqui? Porque eu também não sou de Brasília, eu estou aqui há seis anos. Você está achando do quadradinho? Eu sou de Santa Catarina. Floripa é muito bonito, cara. Não, 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 Floripa não. Eu sou joemvilense, a gente não gosta de Floripa. Tem essa rixa entre o pessoal do Brasil? Porque Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, né? E Floripa é a capital. Sim. É, que nem Brasileira é a capital do Brasil, enquanto São Paulo é a maior cidade do país. É, é... É uma coisa. Mas, enfim, eu tive muita dificuldade para me acostumar com a seca aqui ano passado. É, nariz ficando, é... Sinusite, tive muita dificuldade com isso. Mas ano passado ainda foi tranquilo, já teve anos piores aqui. 2016, acho que foi piorando. Foi quase sem água aqui. 2016 ou 2017, a gente ficou praticamente sem água aqui. Ficou feio o negócio. Acho que essa foi a minha maior dificuldade aqui em Brasília, cara. Mas você já sabe entrar e sair do eixão? No eixão ali, você sabe sair e entrar do tesourinho, já? Sei, sei. Isso até foi fácil, cara. O modelo de Brasília deixa tudo... É... Deixou tudo muito... É muito fácil de entender, né? Assim, tem de onde fica as quadras. Tipo, por exemplo, a minha namorada aqui, a Joana, ela mora na quadra 411 e comercial. Aí, muito fácil você entender onde fica, né? Acho que um pouco o pessoal lá do Sul-Oeste também, onde eu moro, é fácil entender, né? Você... QMSW, ah, então são essas as quadras aqui, que são QMSW. Seis, ah, tá, essa aqui. Loja, aí eles sabem onde é no quarteirão. Aliás, tem isso em Brasília, quarteirão? Tem lugares que tem. É que Brasília é bem mais que o pão de piloto, né? É, eu só vou explodir o piloto porque, né, eu trabalho na Câmara, moro no Sudoeste, a namorada mora aqui na Ásia Norte, então não tem muito pra onde ir mesmo, né? Não saio daqui muito, né? É, mas Brasília é bem grande. Foi até uma discussão que eu tive já no movimento aqui. Mas voltando pra parte da política aqui. Vocês têm algumas regras que você tem que seguir na hora de fazer o trabalho na internet aí? Tem, tem. Primeira regra sempre é, se vai falar mal de algum deputado no Mery, primeiro você precisa de uma aprovação, né? Porque precisa... Por exemplo, ao invés de você... Você vê um projeto negativo de um deputado. O deputado X fez um projeto pra criar cota. Aí, ao invés de você falar mal desse deputado na rede social, não. Primeiro você vai lá, conversa, vê se existe uma maneira de mudar a ideia dele, etc. Por isso existe esse sistema de não sair falando mal de todo mundo, à toa. Que é algo que o governo federal não tem, né? Aí eles não tem muito não. E é sempre estranho que eles fazem isso nunca da forma deles, né? Eles colocam sempre um boi de piranha pra falar isso, aí inflama a militância sobre isso, e pronto, o ataque tá feito, né? Exatamente. Querendo ou não, até do impeachment eles já se apropriaram, né? É, então... Todo mundo foi com a onda deles, né? Isso me deixa bem bravo, sabe? O Bolsonaro nunca apareceu no comitê do impeachment, né? A gente... A gente que acompanha isso desde aquela época... Eu entrei na NBL e foi em 2015, no final de 2015. E a gente sabe que ele nunca participou efetivamente, nunca pediu um voto pra um outro deputado pra aprovar o impeachment. A gente sabe disso. A única coisa que ele fazia era brigar com mulher na Câmara. Era a única coisa que ele sabia fazer. Ia aparecer quando tava imprensa. É, ia aparecer quando tava imprensa, assim. Ele, efetivamente, não fazia nada, cara. Sinceramente. Mas me diz uma coisa, você já teve que falar com algum deputado antes de atacar ele pra ver se tinha como convencer mesmo? Eu, particularmente, não. Quem faz isso é o Kim mesmo, né? Ele vai diretamente e tal. É, tipo, eu vejo uma coisa, eu falo, ó, Kim, isso aqui e tal. Aí ele vai lá, fala, conversa, vê se faz, vê se não faz. Entendeu? E algum deputado já foi no gabinete tentar descobrir quem ofendeu ele, alguma coisa, quem foi o memeiro que falou alguma coisa? Não, não. Teve uma vez que o Hélio, o Hélio Negão, né, ele apareceu lá no gabinete querendo falar com o Kim. Foi numa época, foi na época do dia 26 de maio do ano passado, né, naquela briga. Ele apareceu lá querendo conversar com o Kim sobre... Ah, não, aliás, não foi isso, não. Foi quando aprovaram aquela lei das fake news, que batizaram de lei Kim. porque ele foi na internet e falou, ah, é tal coisa. Ele não, provavelmente o assessor de comunicação dele. Foi lá e falou, ah, tal coisa. Aí o Kim liga pro cara, fala, ah, não é isso, explica direitinho, vai lá, conversa. Aí ele se retificou, né, se retificou o que ele tinha falado, que o Kim tava querendo prender todo mundo que tava fazendo fake news na internet. E ele se retificou e foi isso. Aí depois ele foi lá no gabinete procurando o Kim. E ele é um cara bem simpático, cara. Ele conversou bastante com a gente, mas... Ele parece ser simpático mesmo. E esse é um projeto dele que até hoje a mídia não entendeu, né? Até hoje a mídia continua achando que é censura. A mídia não. A mídia entendeu. Quem não entendeu foi o... Foi aquela mídia, né? O pessoal que não quer entender não vai entender. É assim, é o... Inclusive, né, acho que eu tava no Twitter um dia desses e é basicamente isso. Você vai lá, mostra tudo, mostra todos os dados pra pessoa. Acho que era essa questão de tá mudando o pico da pandemia, sabe? Acho que você... o pessoal que acompanha aí sabe que nos últimos dias, semana passada o Mandetta falou que mudou o pico e as pessoas não entendem por que mudou o pico. porque... E aí... É simples. Você chegou a ver aquele gráfico? Que é uma onda... Eu tenho... É o desenho pra explicar pro gado. Isso. Mas nem isso eles entendem. Porque, ó... Se você... Você vê... Ó, aqui... Esse eixo aqui é o número de casos. Esse eixo de baixo é o tempo. Essa onda aqui quer dizer que teve muitos casos em pouco tempo. Aquela onda maior, né? E essa onda aqui quer dizer que teve muitos casos. Aliás, teve muitos casos em pouco... Teve poucos casos em muito tempo, né? Então, isso que é o achatar a curva. Quando... Exato. Você vai adiando o pico. Isso. Quando o pico vai pra frente quer dizer que a onda tá fazendo isso e não isso. É algo bem simples de entender, na verdade, né? Mas... Sim. Não querem entender e não querem só pra manter na raiva. sempre ativa, né? Sempre... Eu, literalmente, eu tenho um desenho que eu desenhei pra explicar isso. É, então. Mas... Mesmo que é difícil. Me diz uma coisa. Como é que é a relação de vocês aí na Câmara, o pessoal que é assessor mesmo? Um gabinete com o outro, vocês têm relacionamento, se comunicam, interagem? Tem, tem. Ou é cada um na sua? Porque eu já trabalhei em órgão do governo que era cada grupo, cada equipe era separada, mas basicamente o pessoal interagia. cara, eu vou te ser bem sincero, eu não sou não sou um dos mais sociáveis, né? Não sou uma das pessoas mais sociáveis do mundo. E como o meu trabalho é sempre no computador, é difícil eu sair do gabinete. Então, logo, é difícil eu encontrar outras pessoas. Mas sim, o pessoal do gabinete mesmo tem contato bastante com o pessoal do novo. o nosso gabinete tem bastante contato com o pessoal do novo, principalmente do Poit, do Marcel. O Luxo, ele esteve aqui, acho que foi, tem uns três dias atrás, antes do Pedrosa, né? Ele tem bastante contato com o pessoal que é da polícia, os deputados que fazem parte da polícia. E, logicamente, os assessores deles. Então, sim, tem, tem. Não é difícil ter esse contato, não. No meu caso, é difícil porque eu não saio muito. Deixa eu responder aqui a Lívia. Basicamente, é o seguinte, quando você faz meme pra internet, você tem que ficar recluso. É quase, a gente tem, não sei se vocês conhecem o riso, mas existe uma piada em termos de MBL que pra ser meme tem que ser meio autista. Que você, não no sentido pejorativo, óbvio, mas você precisa, assim, ter umas ideias mil de autos, assim, pra passar pra frente, né? Pra passar pra frente a mensagem, fazer a piada com uma mensagem, etc. FD Mese perguntou, tem deputados que vocês procuraram pro diálogo e não recebeu vocês? Que procuraram pro diálogo? Então, cara, eu não sei muito isso, né? Porque eu, quem faz esse tipo de coisa, quem entra em contato com outros deputados é o Kim mesmo. Eu não sei de nenhum caso disso, não. É que até porque a equipe de vocês é bem enxuta, né? É, então. Mas, assim, o Kim consegue conversar com o pessoal do Novo e com o pessoal do Pessoal. Tem até aquela famosa foto com o Freixo, tem até aquela famosa foto com o Freixo que atacaram ele pra caramba por causa disso. E, assim, a gente sabe que não é nada, né? Que ele só tava conversando como é o papel do deputado. É, o trabalho principal do deputado é conversar, né? É, então. O diálogo é o principal trabalho do deputado. Então, isso não faz sentido. Teria algum outro gabinete de algum deputado que você acha que tem um trabalho bom de comunicação, tem um trabalho de comunicação mesmo na internet? Desculpa, eu não entendi, falhei um pouco aqui. Tem algum outro gabinete de deputado que você acha que tem um trabalho muito bom na internet sem um trabalho de destaque mesmo? Um trabalho nível deputado Kim Katangeli? É, nível meme mesmo. Vamos atacar a internet. Cara, existem deputados que fazem, mas, assim, ou o nível é muito baixo ou não consegue... É que é muito complexo você falar isso porque os deputados têm seu próprio público, né? Por exemplo, a deputada Bia Kicis aqui de Brasília, ela tem o público dela, mas, assim, ela usa um humor muito baixo, né? Esses dias ela publicou no Instagram dela em uma rede social um meme sobre o órgão genital do Dória, né? Assim, é engraçado até, mas completamente desnecessário, ainda mais para uma deputada. Sim, acho que vai faltar alguma coisa hoje em relação também ao Nando Moura, se não me engano. Faltou alguma coisa também bem de gosto duvidoso. É, tem que ter sabedoria de couro, né? Tem que ter sabedoria de couro, mas ela vai falar com o público dela. Infelizmente, eu conheço alguns assessores que vivem fazendo curso para se especializar em mídias sociais e campanha, marketing político para a internet e tal, mas eles não vivem a internet. O cara não usa a internet. Ele quer fazer campanha na internet sem usar a internet. É meio difícil, né? O que eu acho que é essencial para o memeiro é o... Além de conhecer, conhecer o assunto, é conhecer o público. Então, se você entra, se você consegue atingir esses dois pontos na carreira, você entender o seu público e entender do que você fala, você consegue transmitir aquilo muito fácil. Por exemplo, na reforma da Previdência. A gente não simplesmente ia lá e fazia meme. a gente teve que estudar. Eu li o livro do Pedro Nery sobre a reforma da Previdência. Eu recebi cartilhas do Ministério da Economia sobre a reforma da Previdência. Tudo isso era estudado para a gente poder fazer o meme. Não é simplesmente ir lá e falar o órgão fálico do Dória. Não é só isso. você precisa entender o adversário. Não é atacar o adversário. É muito fácil ir lá fazer um meme contra uma pessoa. Isso é fácil. Até teve um presidente que se elegeu assim. Até teve um presidente que se elegeu assim. mas você entender o assunto, você sintetizar a mensagem e conseguir passar de uma forma eficaz para o seu público. É isso que faz a diferença para o memeiro. Porque você tem que transmitir de maneira basicamente você tem que transmitir de maneira muito eficaz. A internet é um negócio muito rápido. Você está lá no Facebook, você está no Twitter, no Instagram. Ninguém para para ler. Então, você tem que simplificar a mensagem e passar isso adiante. E hoje, quais seriam os focos? Ainda a continuação do Facebook ou é mais Instagram e WhatsApp hoje? O Twitter em si, o Twitter você fala para jornalista, o povo me ensina no Twitter, né? Tem muita gente no Twitter, sim. Eu larguei o Twitter, eu cometi suicídio no Twitter há alguns anos já. Fez bem, cara, aquele lugar é terrível. Mas, vamos lá. Facebook tem um público maior, tem um público mais consolidado e tem mais, tem gente mais velha, as pessoas mais velhas ficam mais no Facebook. Mas, ele ainda é uma plataforma essencial, ainda. Eu acho que isso vai mudar, mas ele ainda é uma plataforma essencial para quem é político principalmente. O Instagram, ele é uma plataforma que mais jovem, que consegue alcançar mais os jovens do que o Facebook consegue. E é uma plataforma que gera mais engajamento, né? Porque o Facebook, você não consegue gerar o mesmo engajamento que o Instagram. agora, o Twitter é basicamente ali que a briga acontece, é ali que... Eu, inclusive, acredito que é ali onde a narrativa é consolidada, sabe? Quem venceu a narrativa é consolidado ali, porque é ali que as pessoas estão discutindo umas com as outras o tempo todo e ali que a maioria se forma sobre uma narrativa. O WhatsApp. A gente não conseguiu fazer o WhatsApp no mandato, para ser sincero, porque, cara, basicamente o que aconteceu foi... A gente recebeu mais de 7 mil mensagens no primeiro dia do gabinete. A gente postou um meme na internet e, assim, só com o número, não era nem aquele com o link que você já manda mensagem automaticamente. Era um meme, 7 mil mensagens no mesmo dia. A gente simplesmente não conseguiu a demanda, né? E... Tem quantos na gabinete? Dentro do gabinete nós somos 6. É, para 7 mil mensagens é coisa. Aliás, eu sou 7, né? Tem a Juliana. E tem ainda mais 2 na base. É impossível mesmo entender tanta demanda de mensagens. Não, é muito difícil. A comunicação por e-mail e telefone existe com vocês ainda? Telefone. Pessoas xingando, basicamente, ou com algum tipo de dúvida sobre algum projeto que foi aprovado e e-mail geralmente quando é cobrança, quando não é uma pessoa quando não é uma pessoa querendo uma entrevista ou uma reunião, é mais é mais alguma cobrança mesmo, né? Agora, a plataforma que a gente tem mais sucesso é de longe o YouTube. O público lá é o público lá é é um público cativo, né? É um público que gosta da pessoa que está que ela que ele acompanha. Então, ele está sempre lá, né? É um público que se engaja com com seus com com a pessoa que segue, né? e que engaja que engaja positivamente. Engraçado, porque muita gente acha que muita gente acha que o YouTube meio que morreu já, né? Não é relevante, mas eu também vejo o YouTube muito forte. A discussão no YouTube também é muito grande. Ele está meio que assumindo o foco do Twitter hoje de criar narrativa. o Twitter o YouTube é muito forte porque primeiro de tudo ele ainda ele ainda é ele ainda é a principal plataforma que você consegue monetizar. O Facebook já consegue monetizar, mas o YouTube ainda é muito maior nesse sentido. Por isso o Facebook acabou com o alcance também, então, né? É, também tem isso. O YouTube ele você monetiza e você já tem um público e tudo isso faz com que a plataforma seja a principal ferramenta dos criadores de conteúdo. Agora, o Facebook já não tem isso, né? Ele ainda não é a principal plataforma dos criadores de conteúdo. eu me auto incluí a missão do Gabinete Luquim de pesquisar, entender o que vai ser o Brasil e tentar prever o que vai vir de legislação para o Brasil de inteligência artificial e automação do trabalho, né? não sei o quão ligado a esse tema você é, mas eu tenho eu tenho pesquisado sobre isso e sinceramente me parece que vai acabar o trabalho que nós vamos ter que ver com como eu disse Yuval Harari no assim basicamente simplificando você sabe quem é Yuval Harari? não, não sei mas eu acho que eu conheço o conceito que ele trata ele é autor do Homodeus Sapiens 21 lições do século 21 e basicamente o que ele diz é que o mundo vai ser vai ser sustentado por bolsas dadas por grandes empresas basicamente a gente vai viver com uma bolsa que o Google vai dar pra gente eu sinceramente acho que é um cenário bem possível eu não consigo ver mais com bons olhos o futuro do o futuro do que o futuro do trabalho do labor a tendência é vários empregos deixaram de existir como já deixaram por exemplo o assessorista de elevador praticamente não existe mais hoje é uma profissão que morreu praticamente na câmara tem na câmara tem isso que eu ia falar mas é uma profissão tecnicamente morta a tendência é que você vai eliminar alguma profissão e vai surgir outra no lugar mas se você for ver hoje a IA não está ainda aprendendo completamente sozinha a gente não chegou nesse ponto as pessoas não tinham como se tivesse chegado mas não chegou ainda em dois cenários dois cenários para quando o emprego deixar de ser necessário um é que todo mundo vai viver bem e o outro é que todo mundo vai ser dono de algo e o pessoal que se foda essa que é a verdade basicamente ou vai ser o comunismo ou vai ser o extremo comunismo ou vai ser o extremo capitalismo os cenários os cenários distópicos de ambos ou o Skynet pode dominar tudo e destruir o mundo inteiro não os robôs são muito burros está longe ainda por enquanto eu acho engraçado no restaurante que eu lá no trabalho que eu ia tinha um robozinho para você pagar o almoço ele chegava e falava bom dia e tal e tinha jeito que ele falava um bom dia menos animado assim deu até medo nossa você já vê isso o setor de serviços provavelmente vai ser muito afetado agora com o coronavírus eu acredito que os setores vão começar a automatizar mais ainda vão acelerar o processo de automação eu acho que a gente vai passar por agora algo que parecia que aconteceu em 2001 após os atentados lá a gente vai começar vivendo um mundo diferente muita coisa vai mudar até 2001 por exemplo o mundo era livre qualquer um ia para outro país não tinha precisação nenhuma depois mudou muita coisa eu acho que a gente vai começar a ver uma coisa diferente agora tem aquela história da janela de Overton não sei se você já ouviu falar dessa teoria basicamente o exemplo que ele dá para a janela como funciona a janela de Overton é praticamente o seguinte a janela está aqui aqui é mais liberdade aqui é mais segurança antigamente as pessoas fumavam dentro dos aviões isso era bem comum existia áreas de fumante áreas de não fumante dentro do avião mas percebeu-se que isso atrapalhava não só os pilotos como as outras pessoas isso era maléfico de alguma forma quando se percebe isso a janela de Overton se mexe ela se move mais para trás da segurança isso óbvio não é só segurança e liberdade existem outros conceitos outras coisas que podem se mover de um lado para o outro e quando teve a sentada do dia 11 de setembro a janela de Overton se moveu muito para o lado da segurança porque se fez necessário e aí tem o pessoal que fala que é teoria da conspiração 11 de setembro e isso é só mais uma forma de controlar as pessoas eu sinceramente não sei não acredito que tenha sido mas esse foi ia ser bem louco e a gente vê isso agora lá em São Paulo com o controle dos o controle dos celulares o governo começa a ter o controle dos celulares e isso não é muito incomum não além da China fazer isso um país muito capitalista também fez isso o Coreia do Sul fez isso cara e foi um dos motivos que eles conseguiram e foi um dos motivos que eles conseguiram combater muito bem o coronavírus lá porque eles tinham o controle de quem estava quem estava o coronavírus eles usaram basicamente o mesmo sistema que os que os chineses usaram né do vermelho vermelho amarelo e verde eu não sei se você chegou a ver isso mas quando uma pessoa era diagnosticada positiva para o coronavírus ela lá na China eles tem o WeChat que é o principal aplicativo deles para fazer tudo conversar enfim fazer tudo e aí nesse aplicativo eles ficavam marcados como vermelho verde e amarelo e o vermelho era quem era quem estava com o coronavírus o verde quem não estava e o amarelo suspeito e aí eles conseguiam traquear saber onde cada uma dessas pessoas estava e aí a Coreia do Sul também fez isso mas eles não tinham o WeChat eles tinham esse aplicativo que dominava o mercado inteiro de aplicativos da Coreia do Sul então eles fizeram outro aplicativo para falar que que segurava esse assunto sobre o coronavírus né e obrigou todo mundo a usar e dessa forma eles controlaram onde as pessoas estavam que não estavam que não estavam com o coronavírus sim é interessante esses dados a questão aqui no Brasil é que o povo também entendeu um pouco mal essa questão dos dados de rede celular por exemplo é uma coisa que é anônima que é anônima só que o Brasil nunca nunca sequer atingiu os 30% então também é desnecessário a gente fingiu que fez fez um lockdown ou não fez é verdade isso é verdade mas essa essa questão do dos aplicativos do do Dória tá fazendo isso lá em São Paulo né eu acredito que outros estados também vão seguir o mesmo exemplo a gente não vê isso como perigoso agora porque é pra cuidar da pandemia mas daqui a pouco né é isso que a gente tem que pensar e é isso que a gente tem que preocupar até onde a gente vai ceder da nossa liberdade pra ter mais segurança pra evitar uma pandemia mas isso eu acho que vai ter que ficar um assunto pra outra hora porque a gente tá chegando no final da live aqui tá dando uma hora já vai cortar poxa já já passou rápido né prazer enorme falar com você espero que a gente possa conversar novamente prazer foi meu prazer foi meu cara estamos aí pessoal sigam o MBLBSB aqui no Instagram lá no YouTube também que a gente tá começando a postar um conteúdo lá agora tem novidade por lá e tenha uma boa noite obrigado Danilo boa noite e obrigado obrigado eu valeu tchau